Olá, eu sou o doutor Fábio Tano e o tema do nosso vídeo de hoje é Mas o urologista atende mulher também? A gente sabe que a urologia é uma especialidade que classicamente atende muito mais homens, porque cuida da parte urinária de homens e mulheres e da parte genital masculina. Por conta disso, ficou essa imagem de ser uma especialidade que cuida só dos homens. Mas não é bem assim. O urologista cuida da parte urinária, que é tanto do homem quanto da mulher. Por isso que a gente tem várias áreas de atuação junto às mulheres. Então a resposta é, sim, o urologista cuida sim de mulher. Mas quais as doenças mais comuns que o urologista cuida das mulheres? É isso que a gente vai falar. A primeira delas que eu vou contar é sobre a infecção urinária de repetição. A infecção urinária é mais comum nas mulheres do que nos homens, principalmente por conta da anatomia. Então, existem muitas mulheres que acabam apresentando episódios de repetição. Essas mulheres é que têm que fazer o acompanhamento com o urologista, porque há alguns tratamentos que podem melhorar a frequência dessas infecções. Outro problema comum para mulheres, que também é cuidado pelo urologista, é a incontinência urinária. Tanto a incontinência urinária de esforço, quanto aquela que a gente chama de urgência. Porque são problemas relacionados à bexiga ou à uretra. Então, podem estar relacionados a uma atividade muito acelerada da bexiga, ou uma fraqueza da musculatura da uretra que segura a urina. Esses dois problemas também são cuidados pelo urologista. Terceiro lugar, pedras nos rins. Pedras nos rins ocorrem tanto em homens quanto em mulheres. Um pouquinho mais em homens, mas mais ou menos 7, 8% de todas as mulheres têm pedras nos rins. Então, essas devem fazer acompanhamento no urologista. E, por fim, a gente não pode deixar de citar os cânceres do trato urinário. Câncer de rim, câncer de ureter, câncer de bexiga. Todos esses cânceres na parte urinária acometem tanto homens quanto mulheres. Claro que acontecem muito mais na fase de idade mais avançada, mas são problemas que também exigem acompanhamento do urologista por parte das mulheres. Então, para vocês verem, são muitos problemas que a gente cuida tanto de homens quanto de mulheres. Então, aproveito aí para convidar você, mulher, a fazer um check-up urológico. Para ver se você já tem uma dessas queixas que eu falei, procure o atendimento de um urologista. Com certeza ele vai ter algo a fazer para te ajudar. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau!